Quartel Canvete Studios apresenta... Os Mimpins de Roll Down! 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 Quem entra não sai da Floresta do Pecado! Por isso, minha gente, muito cuidado! Por que não sai? Billy perguntou... E o que acontece com as pessoas lá dentro? Naquele bosque moram os animais mais selvagens e sanguinários do mundo! Disse a mãe... Tigres e leões? Perguntou Billy... Muito pior! Ela disse... Mas mãe, o que é pior que tigres e leões? Ha! Os Tolossocos são piores... Disse a mãe... E também os Chifrocornos, os Falsotronchos e os Vermigangas... Mas o pior de todos é o terrível Cuspidor Suga Sangue Arranca Dentes Rizopétrio... Lá na Floresta também tem um desses... Um Cuspidor, mãe? Isso mesmo! Quando corre atrás de alguém, o Cuspidor lança nuvens de fumaça quente pelo nariz! Será que ele é capaz de me devorar? Numa só abocanhada! Por isso, fica longe dessa floresta! Billy não acreditou em nada daquilo... Achou que a mãe estava querendo assustá-lo... Para impedir que ele saísse de casa sozinho qualquer dia desses... Agora então, Billy estava ajoelhado na cadeira... Olhando pela janela... Morrendo de vontade de conhecer a célebre floresta do pecado... Billy! Gritou a mãe lá da cozinha... O que você está aprontando aí, hein? Eu estou bem comportado, mamãe! Respondeu o menino... Bem naquela hora... Aconteceu uma coisa espantosa... Billy começou a ouvir alguém cochichar no seu ouvido... Sabia exatamente quem era... Era o demônio... Quando o menino estava muito chateado... O demônio sempre começava a cochichar no ouvido dele... Seria fácil pular dessa janela... O demônio sussurrava... Ninguém ia vê-lo... Você levaria um segundo para chegar ao jardim... Mais um segundo para atravessar o portão... E mais um segundo... Você estaria explorando sozinho... A maravilhosa floresta do pecado... Não acredite em nada do que sua mãe disse sobre os... Tolossocos... Chifrocornos... Falso-tronchos... Vermigangas... E o terrível... Cuspe-dor-suga-sangue-arrancadentes-isopetre... Essas coisas não existem... O que tem lá dentro mesmo? Sussurrou Billy... Morangos silvestres... Respondeu o demônio... Sempre aos cochichos... O chão da floresta... É inteirinho coberto... Por um tapete de morangos silvestres... Todos eles docinhos... Vermelhos e suculentos... Vá até lá e veja você mesmo... Essas foram as palavras que o demônio cochichou baixinho no ouvido de Billy... Naquela tarde ensolarada de verão... No momento seguinte... Billy já estava pulando a janela... Num segundo... O menino se deixou cair silenciosamente no canteiro de flores... Mais um segundo... E atravessou o portão do jardim... E dentro de mais um segundo... Ele estava na entrada da imensa e escura floresta do pecado... Tinha conseguido... Lá estava Billy... E agora a floresta era toda sua... Podia explorá-la à vontade... Ah... Fala sério... Não tem como acreditar nessas coisas dos adultos... Quer dizer... Como alguém poderia ficar nervoso com uma história dessas... Tifocornos... Vermingangas... Ah... Quanta bobagem... Billy hesitou... Eu não estou nervoso... Ele disse... Eu não estou nem um pouquinho nervoso... Eu não... Bem devagarinho... Foi avançando para dentro da floresta... Logo se viu totalmente cercado por árvores gigantescas... Cujos galhos formavam um telhado... Quase maciço por cima de sua cabeça... Tapando o céu... Aqui e ali... Pequenos raios de sol atravessavam brechas do telhado... Não se ouvia um ruído... Era como estar entre homens mortos numa catedral verde... Enorme... E vazia... Depois de percorrer uma certa distância a floresta dentro... Billy parou... E ficou bem inquieto... Escutando... Não ouvia nada... Nadinha... Era um silêncio absoluto... Será? Espere só um instante... O que era aquilo? Billy virou depressa a cabeça... E cravou os olhos na interminável escuridão e melancolia da floresta... Outra vez... Agora não havia dúvida... Lá de longe... Vinha um barulhinho fraco... Como se fosse uma brisa leve... Soprando por entre as árvores... Então se tornou mais forte... A cada segundo aumentava mais... E de repente... Já não era uma brisa... Mas um barulho intenso e assustador de vendaval... Como se alguma criatura gigantesca estivesse bufando pelo nariz... E galopando... Na direção do menino... Billy virou as costas e saiu correndo... Billy nunca tinha corrido tão depressa na vida... Mas o barulho continuava... Bufando atrás dele... Pior do que isso... Continuava crescendo... Aquilo significava que a coisa... Aquilo que estava fazendo aquele barulho... A criatura galopante... Estava se aproximando... E ia agarrá-lo... Corre Billy, corre! Corre! Ele se esgueirava por entre árvores enormes... Saltava por cima de raízes e espinheiros... Abaixava-se para desviar de galhos e arbustos... Seus pés criaram asas para correr mais depressa... Mas o sopro assustador aumentava... E se aproximava cada vez mais... Billy deu uma olhada para trás... Por cima do ombro... E então ao longe... Avistou algo que lhe esfriou o sangue... E congelou suas veias... Viu dois pompons minúsculos de fumaça cor de laranja... Que vinham em sua direção... Ondulando e rolando por entre as árvores... Atrás deles... Viam outros dois... E mais dois... Billy imaginou que eles certamente tinham saído... Pelas duas narinas de alguma fera ofegante... Que o havia farejado... E vinha galopando atrás dele... As palavras de sua mãe começaram de novo a martelar em sua cabeça... Quem entra não sai da floresta do pecado... Por isso, minha gente... Muito cuidado! Ah, com certeza! É o cuspidor! Gritou Billy... A mamãe disse que o cuspidor lança fumaça quando corre atrás da gente... E esse aí tá lançando fumaça... É o terrível cuspidor... Suga sangue, arranca dente e risoprétero... E logo ele vai me pegar... Eu vou ser sugascriado... Arranca-detado, risopetreado e mascado em mil pedacinhos... E depois o cuspidor vai me cuspir numa nuvem de fumaça... E vai ser o meu fim! Billy corria com a velocidade de uma flecha... Mas... Cada vez que dava uma olhada por cima do ombro... Os pompons de fumaça cor de laranja... Estavam mais perto... Agora estavam tão próximos... Que ele sentia seu sopro na nuca... E o barulho... Aquele sopro assustador bufando e ofegando em seus ouvidos... Estava deixando o menino surdo... Parecia o barulho de uma locomotiva saindo da estação... De repente... Ele ouviu outro barulho... Mais assustador ainda... Era o baque no chão da floresta... Do galope de cascos gigantescos... Billy olhou para trás mais uma vez... Mas não conseguiu ver a coisa... A fera... O monstro... Ou o que fosse... Que estava encoberto pela fumaça que ia soltando em sua correria... Agora o sopro fumacento flutuava em torno do menino... Ele sentia seu calor... Pior ainda... Sentia seu cheiro... Era o cheiro repugnante... Era aquele fedor que saiu do fundo da barriga dos animais carnívoros... Mamãe! Ele gritou... Me ajuda! De repente... Bem na sua frente... Billy viu o tronco de uma árvore imensa... Era uma árvore diferente das outras... Pois seus galhos pendiam até bem embaixo... Sempre correndo... Ele deu um pulo ágil para alcançar o galho mais baixo... Agarrou-o e subiu nele... Depois... Alcançou um galho acima... E subiu mais... Foi subindo... Subindo... Cada vez mais alto... Para fugir da fera ofegante lança-fumaça... E de hálito fedorento que estava lá embaixo... Só parou de subir quando não aguentava mais de cansaço... Olhou para cima... Mas não conseguiu avistar o topo da árvore gigante... Ela parecia não ter fim... Olhou para baixo... E também não conseguiu enxergar o chão... Estava no meio de um mundo de folhas verdes... E galhos lisos e espessos... Sem terra... Ou céu à vista... A fera ofegante lança-fumaça e diálito fedorento estava em algum lugar lá embaixo... A quilômetros de distância... Nem dava mais para ouvi-la... Billy arranjou um lugar confortável... Onde dois galhos grandes se juntavam... E sentou para descansar... Estava são e salvo... Pelo menos por enquanto... Então... Aconteceu uma coisa curiosa... Muito perto de onde Billy estava sentado... Havia um galho enorme... E de repente... O menino notou que um pedacinho quadrado de casca desse galho... Estava se mexendo... Era um quadradinho pequeno... Do tamanho de um selo de correio... Que parecia ter se dividido ao meio... E estava se abrindo devagarinho para fora... Como duas folhas de veneziana de uma janela minúscula... Billy ficou olhando aquela coisa extraordinária... E de repente... Foi tomado por uma sensação incômoda... Era como se a árvore em que estava sentado... E as folhas verdes à sua volta... Pertencessem a um outro mundo... E ele fosse um invasor... Que não tinha o direito de estar onde estava... Observava atentamente as minúsculas venezianas de casca de árvore... Que se abriam cada vez mais... Até deixarem aparecer uma janelinha quadrada... Caprichosamente encaixada na curva do galho... De dentro da janela... Saiu uma espécie de luz amarela... A primeira coisa que Billy viu em seguida... Foi uma carinha minúscula na janela... Ela apareceu de repente... Como que por encanto... E era o rosto de um homem bem velhinho... De cabelos brancos... Billy via-o nitidamente... Embora a cabeça inteira do homenzinho não fosse maior do que um grão de ervilha... Aquele rostinho em miniatura encarou Billy... Com uma expressão... Muito severa... Sua pele era toda enrugada... Mas os olhos brilhavam como duas estrelas... Então... Começou a acontecer uma coisa má e escuriosa ainda... Ao redor de Billy... E não só no tronco da árvore... Mas também... Em todos os galhos que saiam dele... Outras janelinhas foram se abrindo... E rostinhos minúsculos espiavam por elas... Alguns eram rostos de homens... Outros eram nitidamente de mulheres... Aqui e ali... Cabecinha de criança aparecia para espiar por cima do peitoril... Aquelas cabecinhas não eram maiores do que as cabeças de palitos de fósforo... No fim... Havia mais de trinta janelinhas em torno do lugar em que Bill estava sentado... E por todas elas espiavam aqueles rostinhos incríveis... Nenhum deles emitia um som... Estavam todos em silêncio... Imóveis... Até parecendo fantasmas... Agora... O velhinho da janela mais próxima de Billy... Parecia estar dizendo alguma coisa... Mas sua voz era tão baixinha e sussurrante... Que Billy teve de se inclinar... Até chegar bem perto... Para poder entender suas palavras... Parece que você está numa enrascada... Dizia a vozinha... Não pode descer... Porque senão vai ser devorado imediatamente... Mas também não pode ficar sentado aí para sempre... Eu sei... Exclamou Billy... Não grite... Disse o homenzinho... Eu não estou gritando... Disse Billy... Fale mais baixo... Disse o homenzinho... Se falar muito alto... Sua voz vai me soprar para longe... Mas... Mas quem é você? Disse Billy... Tomando cuidado de falar mais baixo... Nós somos os Mimpins... Disse o homem... Somos donos desta floresta... Vou chegar mais perto para você me ouvir melhor... E o velho Mimpin pulou a janela... Desceu pelo galho liso e escorregadio... Depois subiu por outro galho... Até se acomodar num lugar alguns centímetros do rosto de Billy... Era espantoso vê-lo subir e descer por aqueles galhos quase verticais... Sem a menor dificuldade... Era como ver alguém subir e descer por uma parede... Como é que você consegue fazer isso? Botas ventosas... Disse o Mimpin... Todos nós usamos... É impossível morar em árvores sem botas ventosas... Seus pés calçavam botinhas verdes de cano alto... Que pareciam miniaturas... Suas roupas eram estranhas... Antiquadas... Principalmente marrons e pretas... Daquelas que as pessoas usavam há duzentos ou trezentos anos atrás... De repente... Todos os outros Mimpins... Homens... Mulheres e crianças... Pularam suas janelas... E foram se encaminhando para perto de Billy... Suas botas ventosas permitiam que subissem e descessem... Pelos galhos mais íngremes com a maior facilidade... E alguns deles andavam de ponta cabeça... Pela parte de baixo dos galhos... Todos vestiam aquelas roupas fora de moda... De centenas de anos atrás... E muitos usavam chapéus e gorros curiosos... Em grupos... Eles foram se instalando... Em pé ou sentados... Em todos os galhos em torno de Billy... Observando-o... Como se fossem servindo do espaço... Mas vocês moram dentro dessas árvores? Perguntou Billy... O velho Mimpin disse... Todas as árvores desta floresta são ocas... Não só esta... São todas... E dentro delas moram milhares e milhares de Mimpins... Essas árvores grandes são cheias de aposentos e escadas... E não só no tronco principal... Como também na maioria dos galhos... Esta é uma floresta Mimpin... E não é a única na Inglaterra... Eu posso dar uma olhadinha lá dentro? Perguntou Billy... Claro, claro... Aproxime o olho daquela janela... Disse o velho Mimpin... Apontando para a janela pela qual... Tinha acabado de sair... Billy mudou de posição... E pôs um olho bem na abertura quadrada... Que não era maior do que um selo de correio... O que ele viu então... Era maravilhoso... Viu um aposento iluminado... Por uma espécie de luz pálida amarela... Imobiliado com lindas cadeiras... E uma mesa em miniatura... Num dos lados... Havia uma cama de docel... Parecia um dos quartos de boneca... Que Billy tinha visto no castelo de Windsor... Uau! Nossa! Disse Billy... A maioria é menor... Disse o velho Mimpin... Este é o grande... Porque sou o chefe desta árvore... Meu nome é Dom Mini... E o seu? O meu é Billy... Disse o menino... Salve Billy... Disse Dom Mini... Será bem-vindo se quiser dar uma olhada... Em alguns outros aposentos... Temos muito orgulho deles... Todas as outras famílias Mimpins... Queriam mostrar seus aposentos para Billy... Saíram correndo pelos galhos... Chamando... Billy começou a se deslocar pelos galhos... E a espiar pelas janelinhas... Por uma delas... Vi um banheiro... Igual ao de sua casa... Mas mil vezes menor... Por outra... Vi uma sala de aula com várias carteiras minúsculas... E uma lousa na frente... Em cada aposento... Havia uma escada num canto... Que levava o aposento de cima... Billy ia de janela em janela... E os Mimpins o seguiam... Aglomerando-se em torno dele... E sorrindo com suas exclamações de admiração... Nossa... São todos maravilhosos mesmo... Ele dizia... Muito mais bonito do que os cômodos que tem lá em casa... Quando a visita turística terminou... Billy voltou a sentar num galho grande... E disse para todos os Mimpins ali reunidos... Muito bem... Eu passei momentos muito agradáveis com vocês... Mas como eu faço para voltar para minha casa? É capaz da minha mãe ficar louca... Hum... Você nunca vai conseguir descer desta árvore... Disse Dom Mini... Eu já avisei... Se você cair na besteira de tentar... Vai ser devorado em 5 segundos... É o cuspidor... Perguntou Billy... É o terrível cuspidor... Seu gaçangue arranca dentes risopétrio... Hein? Nunca ouvi falar em nenhum cuspidor... Disse Dom Mini... Quem está esperando por você lá embaixo... É o temível triturador... O triturador incandescente lança fumaça... Ele tritura com os dentes... Tudo o que encontra na floresta... Por isso temos de viver aqui em cima... Ele já triturou centenas de seres humanos... E literalmente... Milhões de Mimpins... O que o torna tão perigoso... É o seu nariz assombroso e mágico... O triturador consegue farejar um ser humano... Um Mimpin ou qualquer outro animal... A 20 quilômetros de distância... Então... Sai galopando em busca dele... Em uma velocidade fantástica... Não enxerga nada à sua frente... Por causa da fumaça que lança pelo nariz e pela boca... Mas isso não atrapalha... Seu nariz diz exatamente para onde deve ir... E por que ele solta toda essa fumaça? Perguntou Billy... Porque ele tem um braseiro enorme na barriga... Disse Dom Mini... O triturador gosta de comer sua carne assada... Então... Assim que ele chega lá embaixo... Já vai direto pro fogo... Escuta uma coisa... Disse Billy... Com triturador... Sem triturador... Eu tenho que voltar pra casa de algum jeito... Eu vou dar uma corrida... Por favor garoto... Nem tente... Disse Dom Mini... O triturador sabe que você está aqui... Ele está lá embaixo esperando... Venha comigo... Vamos descer um pouco pra eu lhe mostrar... Dom Mini desceu andando facilmente pelo lado do tronco enorme... Billy foi descendo atrás dele cautelosamente... De galho em galho... Logo começaram a sentir vindo lá de baixo... O cheiro forte e repulsivo do hálito do triturador... E a fumaça cor de laranja formava nuvens espessas... Que flutuavam por entre os galhos mais baixos... Como ele é? Sussurrou Billy... Ninguém sabe... Respondeu Dom Mini... Ele solta tanto vapor e fumaça... Que nunca pode ser visto... Por trás, às vezes, dá pra ver alguns pedacinhos dele... Porque toda a fumaça é expelida pela frente... Alguns limpens dizem que viram suas patas traseiras... Enormes, peludas e escuras... Que têm forma de patas de leão... Mas são dez vezes maiores... Dizem também que sua cabeça parece uma enorme cabeça de crocodilo... Com fileiras e mais fileiras de dentes pontudos e afiados... Mas ninguém sabe ao céu... Imagine só... Suas narinas devem ser gigantescas... Para conseguir lançar toda a fumaceira... Ficaram em silêncio... Prestando atenção... E puderam ouvir o triturador pisoteando o chão ao pé da árvore... Com seus cascos gigantes e bufando avidamente... Está sentindo o seu cheiro... Disse Dom Mini... Sabe que você não está longe... Vai esperar o quanto for preciso para pegar você... Adora seres humanos... E é raro conseguir agarrar um... Para ele... Seres humanos são como morango com creme de chantilly... Há meses está vivendo de uma dieta só de mimpins... E mil mimpins para ele... Nem dão para o aperitivo... Esse monstro tem um apetite voraz... Billy e Dom Mini voltaram a subir pela árvore... Até o lugar onde os outros mimpins estavam reunidos... Eles pareciam contentes em ver Billy de volta... São e salvo... Fica aqui conosco... Diziam... Nós cuidaremos de você... Nesse momento... Uma linda andorinha azul... Pousou num galho ali perto... E Billy viu... Uma mãe mimpin... E seus dois filhos subirem nas costas dela... Com a maior naturalidade... Então... A andorinha levantou o voo... Levando os passageiros sentados... Confortavelmente entre suas asas... Minha nossa... Exclamou Billy... É um passarinho domesticado... E nada... Disse Dom Mini... Conhecemos todos os pássaros... Utilizamos seus serviços o tempo todo... Para ir de um lugar para o outro... Aquela senhora está levando os filhos... Para visitarem a avó... Que mora numa outra floresta... A cerca de 25 quilômetros daqui... Estarão lá em menos de uma hora... Vocês conseguem falar com eles? Perguntou Billy... Quer dizer... Com os passarinhos? Claro que sim... Disse Dom Mini... Podemos chamá-los... Sempre que precisarmos ir a algum lugar... Se não fosse assim... Como seria possível... Trazermos alimento até aqui... Com o triturador incandescente... Pelas redondezas... Os pássaros gostam de fazer isso para vocês? Perguntou Billy... Ah... Nossos simpáticos amiguinhos... Fariam qualquer coisa por nós... Disse Dom Mini... Eles nos adoram... E nós os adoramos... Armazenamos comida para eles... Dentro das árvores... Para não passarem fome... Quando chega o inverno gelado... De repente... Passarinhos de todos os tipos... Começaram a pousar nos galhos... Em torno de Billy... Os mimpins subiam em suas costas... Aos bandos... A maioria levando pequenos sacos... Jogados por cima dos ombros... Essa hora do dia... Eles saem para buscar comida... Disse Dom Mini... Todos os adultos têm que ajudar... A obter alimentos para a comunidade... A população de cada árvore... Se encarrega da própria sobrevivência... Nossas árvores... São como as capitais... E cidades grandes de vocês... E as árvores pequenas... São como os vilarejos... Era espantoso de ver... Todos os tipos de pássaros maravilhosos... Chegavam voando... E se empoleiravam os galhos... Da grande árvore... Assim que cada um pousava... Um mimpin subia em suas costas... E lá se iam eles... Haviam merros... Tornos... Cotovias... Corvos... Estorninhos... Galhos... Pegas... E vários tipos de pequenos tendilhões... Era tudo rápido e bem organizado... Cada pássaro parecia saber exatamente... Qual o mimpin iria levar... E cada mimpin sabia exatamente... Que pássaro tinha reservado para aquela manhã... Os pássaros são nossos carros... Explicou Dom Mini... São muito mais simpáticos... E nunca dão trombada... Logo... Todos os mimpins adultos... Com exceção de Dom Mini... Tinham levantado voo em seus pássaros... E só ficaram as crianças pequenas... Então... Chegaram os pintarroxos... E as crianças começaram a subir em suas costas... Para fazer voos curtos... Dom Mini disse para Billy... Todas as crianças aprendem a voar... Treinando em pintarroxos... São pássaros sensatos e cuidadosos... Que adoram crianças... O pequeno Billy estava simplesmente estarrecido... Não conseguia acreditar no que estava vendo... Enquanto as crianças treinavam nos pintarroxos... Billy perguntou a Dom Mini... Não tem como se livrar desse... Triturador incandescente lança-fumaça horroroso? Um triturador só morre... Quando cai em águas profundas... Disse Dom Mini... A água apaga o fogo dentro dele... Entende? E então ele morre... O fogo é para o triturador... O que seu coração é para você... Apagado o fogo... O triturador morre em 5 segundos... É o único jeito de matar um triturador... Espera um pouco... Disse Billy... Tem algum tipo de rio ou lago... Ou algo do tipo por aqui? Há um lago grande... Do outro lado da floresta... Disse Dom Mini... Mas quem poderá atrair o triturador para dentro dele? Não seremos nós... Nem você... Com certeza... O monstro o apanharia antes de você chegar a 10 metros dele... Você não tinha dito que o triturador não consegue enxergar nada pela frente... Por causa de toda aquela fumaça? Disse Billy... É verdade... Disse Dom Mini... Mas o que adianta? O triturador nunca vai cair no lago... Pois ele nunca sai da floresta... Acho que eu sei como fazer ele cair na água... Disse Billy... Eu só preciso de um pássaro com tamanho suficiente para me carregar... Dom Mini pensou por um momento... Depois disse... Hum... Você é um menino bem pequeno... Portanto, acho que um cisne poderia carregá-lo facilmente... Então chame o cisnei... Disse Billy... De repente... Havia um tom autoritário em sua voz... Mas espero que você não vá fazer nada que seja perigoso... Exclamou Dom Mini... Ouça com atenção... Disse Billy... Você vai ter que falar exatamente o que eu estou falando para você agora... Só que para o cisnei depois... Eu vou subir nas costas dele... E ele vai voar até o triturador... O triturador vai sentir o meu cheiro... Mas por causa de toda aquela fumaça... Ele não vai conseguir enxergar... Então ele vai ficar louco... Tentando me alcançar... Então o cisnei deve atiçá-lo... Ele vai ficar voando de um lado para o outro... Bem na frente dele... Será que ele consegue fazer isso? Claro que dá... Disse Dom Mini... Só que é bem capaz de você cair... Pois não tem prática de voo... Relaxa... Eu dou um jeito de me segurar... Disse Billy... Então o cisnei tem que voar bem baixinho mesmo... E ele vai atravessar a floresta inteira com o triturador voraz correndo atrás dele... O cisnei vai ficar todo o tempo... Todo o tempo mesmo... Na frente dele... Enlouquecendo ele com o meu cheiro... No fim... O cisnei vai continuar em frente... Sobrevoando o lago profundo... E o triturador agora numa velocidade muito alta... Vai atrás dele... E vai direto para dentro do lago... Menino... Exclamou Dom Mini... Você é um gênio... Vai fazer isso mesmo? Chame o cisnei... Ordenou Billy... Dom Mini foi ter com Pinta Roxo... Que acabava de voltar de um voo de treinamento... Levando uma criança Mimpin nas costas... Billy ouviu conversar com o Pinta Roxo numa espécie de trinado incrível... Não conseguia entender uma só palavra... O Pinta Roxo meneou a cabeça... E levantou o voo... Dois minutos depois... Um cisne realmente magnífico... Branco como a neve... Cortou o ar... E pousou num galho ali perto... Dom Mini caminhou até ele... E novamente ocorreu uma incrível conversa de trinados... Desta vez... Bem mais longa... Era quase só Dom Mini que trinava... E o cisne meneava a cabeça concordando... Então... Dom Mini voltou até Billy... Dizendo... O cisne acha a ideia ótima... Disse que é capaz de realizá-la... Só está um pouco preocupado porque você nunca voou... Disse que é para você se agarrar com forças nas penas dele... Não se preocupe... Disse Billy... Eu dou um jeito de me segurar... Eu também não quero ser assado vivo e devorado pelo triturador... Billy subiu nas costas do cisne... Muitos Mimpins que tinham levantado o voo um pouco antes... Já estavam voltando... Montados em seus pássaros... Seus saquinhos minúsculos vinham abarrotados... Ficaram todos ali em volta... Admirando o espetáculo... Daquele pequeno ser humano... Preparando-se para levantar voo nas costas do cisne... Acaba com aquele monstro, Billy! Cuida! Boa sorte, Billy! Boa sorte, meu garoto! Eles gritavam... Espero que volte bem... Assim, o grande cisne abriu as asas... E foi deslizando suavemente para baixo... Por entre os galhos da árvore... Billy segurava firme... Como era emocionante voar nas costas daquele cisne magnífico... Era magnífico estar suspenso no ar... E sentir o vento bater no rosto... E passar assoviando... Ele se agarrou com força nas penas do cisne... De repente... Lá estava... Bem debaixo deles... A nuvem enorme de fumaça... E vapor cor de laranja... Saindo das narinas do terrível triturador... A fumaça envolvia a fé inteiramente... Mas... Mesmo através dela... Quando chegaram bem perto... Billy conseguia vislumbrar a enorme sombra preta de um monstro peludo... O sopro se aproximou do cheiro delicioso de Billy... Mas depressa saía a fumaça... O cisne voava de lá para cá... Bem na frente da nuvem de fumaça... Atiçando e atormentando o triturador... E deixando-o louco de cobiça... A fera... Ou melhor... A nuvem de fumaça investia contra Billy... Mas o cisne era muito veloz... E sempre se desviava... A cada segundo... O sopro se tornava mais alto... E mais feroz... E o... De vapor espisso e quente saía os borbotões... Mais denso do que nunca... O cisne olhou para trás... Para ver se Billy estava bem... O menino meneou a cabeça e sorriu... E seria capaz de jurar que o cisne também meneou a cabeça e sorriu para ele... Finalmente o cisne deve ter achado que já tinham provocado o suficiente... A nuvem cor de laranja grande e espessa subia e descia aos altos... Louca de fome e cobiça... E os sopros e grunhidos da pavorosa criatura ecoavam por toda a floresta... O cisne fez meia volta... Derrumou em linha reta para a orla da floresta... E é claro... A imensa nuvem de fumaça foi correndo atrás dele... O cisne ia tendo cuidado de voar baixo... O tempo todo mantendo-se um pouco à frente do triturador... Atraindo-o sempre... Abrindo caminho por entre as grandes árvores da floresta... O aroma intenso de alimento humano invadia as narinas do triturador... E ele certamente imaginava que bastava continuar a persegui-lo... Para acabar agarrando sua refeição... De repente... Bem diante deles... Na orlada da floresta... Surgiu o lago... O triturador que vinha logo trotando atrás... Só tinha interesse pelo maravilhoso aroma humano que estava seguindo... O cisne continuou voando na direção do lago... Fez um voo rasante sobre a água... O triturador seguiu em frente... E ele olhou para trás... E viu o triturador mergulhando em cheio na água... Então... Todo o lago parecia ter entrado em erupção... Transformando-se em uma massa de água fervente... Que espumava... Porbulhava e exalava vapor... Por um breve momento... O terrível triturador incandescente lança-fumaça... Fez o lago ferver... E soltar fumaça como um vulcão... Depois... O fogo apagou... E o monstro aterrador... Desapareceu sob as ondas... Quando tudo terminou... O cisne e Billy subiram mais alto... E sobrevoaram o lago para dar uma última olhada... De repente... Todo o céu em torno deles encheu-se de pássaros... Cada um deles carregando um ou mais mimpins nas costas... Billy reconheceu Dom Mini... Que montado no lindo gaio... Acenou e deu vivas ao passar ao lado deles... Parecia que todos os outros mimpins da grande árvore... Também tinham vindo testemunhar a magnífica vitória... Sobre o tão temido triturador... Todos os tipos de pássaros voavam em círculos... Em torno de Billy e do cisne... E os mimpins acenavam... Batiam palmas e gritavam de alegria... Billy respondia aos acenos e ria... Achando tudo maravilhoso... Então... Guiados pelo cisne... Todos os pássaros e os mimpins voltaram para a árvore... Ao chegarem... Fizeram uma festa fantástica... Comemorando a vitória de Billy... Sobre o terrível triturador... Mimpins de toda a floresta vieram voando em seus pássaros... Para aplaudir o jovem herói... E todos os galhos e ramos da grande árvore... Ficaram coalhados de gente miúda... Quando finalmente os vivas e as palmadas cessaram... Domini se adiantou... E fez um discurso... Mimpins da floresta... Ele gritou... Levantando a vozinha para que todos o ouvissem... O triturador assassino... Que devorou tantas centenas de nossos mimpins... Pôs-se para sempre... O solo da floresta... Finalmente está seguro para que possamos caminhar nele... Assim... Agora... Todos nós podemos descer para colher amoras e morangos... Fulanoras e cicranangos... Para a alegria do nosso coração... E nossas crianças... Podem passar o dia brincando entre as flores silvestres e raízes... Domini fez uma pausa... E voltou os olhos para Billy... Que estava sentado num galho não muito distante... Mas... Senhoras e senhores... Ele continuou... A quem devemos agradecer a esta imensa bênção que caiu sobre nós... Quem é o salvador dos mimpins? Domini fez mais uma pausa... Os milhares de mimpins ouviam atentamente... Nosso salvador... Ele gritou... Nosso herói... Nosso menino prodígio é... Como todos sabem... Nosso visitante humano... Billy... Aplausos e gritos de vivo... Billy... Levantaram-se da multidão... Domini então passou a dirigir suas palavras a Billy... Você, meu rapaz... Fez uma coisa maravilhosa por nós... E em troca... Queremos fazer alguma coisa por você... Conversei com o cisne... E ele concordou em se tornar seu avião particular... Enquanto você continuar suficientemente pequeno para montar nas costas dele... Mais vivas... Palmas e gritos de boa cisne... Boa ideia... Ótima ideia... No entanto... Continuou Domini... Ainda dirigindo-se a Billy... Você não poderá sair voando para todo lado nas costas do cisne à luz do dia... Alguns seres humanos poderiam vê-lo... E o segredo se revelaria... E você seria obrigado a contar sobre nós para sua gente... Isso nunca deve acontecer... Caso contrário... Multidões de enormes seres humanos viriam vasculhar toda a nossa querida floresta à procura dos Mimpins... E a nossa tranquila terra natal seria arruinada... Nunca direi uma só palavra... Eu juro... Exclamou Billy... Mesmo assim... Disse Domini... Fazer voos diurnos pode ser arriscado... Mas todas as noites... Depois que a luz de seu quarto se apagar... O cisne irá até a sua janela para ver se você quer dar uma volta... Às vezes ele poderá trazê-lo aqui para nos ver... Outras vezes poderá levá-lo para visitar lugares maravilhosos que você nunca imaginou que pudessem existir... Quer que o cisne leve você de volta para casa agora? Acho que podemos arriscar mais um voo à luz do dia... Ai, caramba... Exclamou Billy... Eu esqueci completamente da minha casa... Olha, me desculpa, mas eu preciso ir voando... A minha mãe deve estar louca... Domini deu sinal... E em cinco segundos o cisne cortou o ar... E pousou na árvore... Billy subiu em suas costas... Quando o magnífico cisne abriu as asas... E levantou o voo... Toda a floresta... Não só aquela da árvore... Mas toda a floresta de ponta a ponta... Se animou com os vivos de milhões de mimpins... O cisne aterrissou do gramado na casa de Billy... O menino desceu de suas costas e correu até a janela da casa... E a pulou... Sem fazer barulho... A sala estava vazia... Billy... Chamou a voz de sua mãe... Lá da cozinha... O que você está aprontando aí, hein? Faz tempo que você está muito quieto... Eu estou bem comportado, mamãe... Respondeu Billy... Eu estou muito bem comportado... A mãe entrou na sala carregando uma pilha de roupa passada... Olhou para Billy e gritou... O que você andou fazendo? Suas roupas novas estão imundas... Está encardido... Subi numa árvore... Disse Billy... Não posso tirar os olhos de você nem por 10 minutos... Disse a mãe... Que árvore foi essa? Subi numa daquelas árvores velhas lá fora... Disse Billy... Se não tomar cuidado... Pode cair e quebrar um braço... Disse a mãe... Não faça mais isso... Eu não vou mais fazer... Disse Billy... Com um sorrisinho... A partir de hoje... Eu só subo lá em cima montado em asas prateadas... Ah... Não diga bobagens... Disse a mãe... Saindo da sala com sua roupa passada... E vai tomar um banho... Você está fedendo... A partir de então... O cisne vinha todas as noites... A janela do quarto de Billy... Chegava depois que a mãe e o pai do menino iam dormir... E a casa ficava em silêncio... Mas Billy nunca estava dormindo... Estava sempre bem acordado... Esperando... Ansiosamente... E todas as noites... Antes de o cisne chegar... Ele deixava as cortinas abertas... E as janelas escancaradas... Para que o pássaro magnífico... Deslizasse direto para dentro... Vestia o roupão... Subia nas costas do cisne... E lá iam eles... Billy vivia uma vida maravilhosa... Uma vida secreta... Lá no céu... À noite... Montado nas costas do cisne... Voavam num mundo mágico de silêncio... Cortando o ar... E pairando sobre o mundo escuro lá de baixo... Onde todas as pessoas dormiam em suas camas... Certa vez... O cisne voou mais alto do que nunca... E eles chegaram a uma nuvem enorme... E ondulada... Que tinha um pálido brilho dourado... E nas dobras daquela nuvem... Billy deslumbrou criaturas que se moviam... Quem eram? Quis muito perguntar ao cisne... Mas não sabia falar a língua dos pássaros... O cisne parecia não querer voar muito perto... Das criaturas do outro mundo... Por isso Billy não conseguia vê-las claramente... Outra vez... O cisne voou através da noite por muito tempo... Pareciam horas e horas... Até finalmente chegarem... A uma abertura gigantesca na superfície da terra... Uma espécie de abismo imenso que se abria no chão... O cisne sobrevoou devagarinho aquela cratera enorme... Descrevendo alguns círculos... Depois... Mergulhou para dentro dela... E eles foram se aproximando cada vez mais do buraco escuro... E eles foram e foram... De repente... Abaixo deles... Surgiu uma claridade como se fosse a luz do sol... E Billy viu um lago imenso... Maravilhosamente azul... Em cuja espécie milhares de cisnes nadavam devagarinho... Era lindo de ver o branco puro dos cisnes... Contra o azul da água... Billy imaginou que aquele lugar fosse secreto... De encontro de todos os cisnes do mundo... E desejou também ser capaz de perguntar isso ao cisne... Mas às vezes... Os mistérios são mais fascinantes do que as explicações... E os cisnes naquele lago... Assim como as criaturas da nuvem dourada... Continuariam sendo para sempre um mistério na memória de Billy... Mais ou menos uma vez por semana... O cisne levava Billy até a árvore da floresta para visitar os minkins... Numa dessas visitas... Domine disse ao menino... Você está crescendo depressa, Billy... Receio que logo esteja pesado demais para o cisne... Eu sei... Disse Billy... Só que eu não posso fazer nada... Acho que não temos pássaros maiores do que o cisne... Disse Domine... Mas espero que... Mesmo quando ele não puder carregá-lo... Você continue vindo nos visitar... Claro que sim... Exclamou Billy... Eu vou continuar vindo sim... Eu nunca vou esquecer de vocês... E preste atenção... Disse Domine... Sorrindo... Talvez... Alguns de nós desçam em segredo para visitá-lo... Peraí... Vocês poderiam fazer isso mesmo? Perguntou Billy... Ah... Creio que sim... Disse Domine... Poderíamos nos esgueirar em silêncio pela escuridão até sua casa... E rastejar até seu quarto para fazermos uma festa à meia-noite... Mas como vocês conseguiriam subir a janela do meu quarto? Oh... Esqueceu das nossas botas ventosas? Poderíamos simplesmente subir pelas paredes da casa... Ah... Que ótimo... Gritou Billy... Então quer dizer que a gente pode ficar revisando para nos visitar? Claro que podemos... E foi exatamente isso que aconteceu... Nenhuma criança teve uma infância tão emocionante como Billy... E nenhuma criança jamais guardou um segredo tão grande com tanta fidelidade... Ele nunca contou uma palavra sobre os Mimpins... Eu mesmo tomei o maior cuidado para não contar a vocês onde eles moram... E não vou contar agora... Mas... Se por uma sorte incrível... Algum dia vocês estiverem andando pela floresta... E avistarem um Mimpin... Prendam a respiração... E agradeçam aos céus... Pois até hoje... Tanto que eu saiba... Ninguém além de Billy viu o Mimpin... Observe os passarinhos voando lá no alto... E então... Pode ser que você veja uma criatura minúscula... Montada nas costas de uma andorinha... Ou de um corvo... Observe principalmente os pintarroxos... Pois eles voam baixo... E pode ser que você veja uma criança Mimpin agarrando-se nervosa às suas penas... Tomando sua primeira aula de voo... E sobretudo... Observe com olhos cintilantes o mundo à sua volta... Pois os maiores segredos sempre se escondem nos lugares mais inesperados... Quem não acredita em magia... Nunca os encontrará... Os Mimpins... De Roald Dahl... Conta com as vozes de... Fábio Henrique como Billy... Odair Santos como Tom Mini... Gabi Lazos como Mãe de Billy... Matheus Azevedo como Demônio... Mestre Jordison como Temível Triturador Lança Fumaça Incandescente... Vozerio... Andy Fonseca... Guilherme Santos... Priscila Hernandes... Rafael Hernandes Lorente... E Rogério Batista... Direção... Lucas Sagista... Narração... Lucas Sagista... Tradução... Mônica Stahel... Edição de áudio e sonoplastia... Rafael Hernandes Lorente... Revisão técnica... Andy Fonseca... Encerramento... Paulo Piazza... Este projeto foi patrocinado pelos seguintes incentivadores... André Noely Gjipovski... Caetano Grego... Elbio Duarte Jr... Eulália Grego... Dex Ribeiro... Guilherme Brito... Ivo Mateus Lopes... João Luiz Giusti... Julian Von Karma... Maria Brasil... Marluce Albertacci... Paulo Guilherme de Medeiros Kutcher... Pedro Yoshiaki... Rebeca Magalhães Campos... Regiane Santiago Barbosa... Roberto Barreto... Temes Dovera... E Vera Tânia Hernandes... Essa é uma produção do Quartel Canvete Studios...